Neste momento aqui na Rodoviária de Salvador para embarcar para Rio do Pires Bahia para conhecer o garoto de 12 anos que quer ser árbitro de futebol e essa empresa não negou esforços para dar uma passagem para me deslocar até lá para levar lá para o garoto apito, cartão, bandeira, meões, camisa, enfim e quando a gente procurou a direção da empresa, a empresa foi muito sensata e isso é muito positivo porque também se preocupa com a casa social parabéns a Novo Horizonte e vamos nessa boa viagem para a gente, tchau!